Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Precisamos muito de sabedoria. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Nós precisamos amar até aquele que vai nos fazer o mal. Mesmo sabendo que ele vai fazer o mal, nós temos que amar ele. Nós temos que perdoar. É muito difícil. É muito difícil amar e perdoar o irmão. Sem ser o irmão de casa. O irmão da rua. O irmão de pai e mãe, esse se conversa. Mas o irmão da rua. E nós não conhecemos. Mas temos que amar ele. Temos que perdoar ele. Por que isso? Porque é uma exigência do nosso irmão Jesus. E se você quiser se aproximar de Jesus, tem que fazer isso. Não pense que se você não amar seu irmão, não perdoar seu irmão, não for humilde, você não vai chegar perto de Jesus. Porque se você não ama seu irmão, você não perdoa seu irmão, você não é humilde, Cadê as suas obras? O que foi que você está fazendo aqui na terra para agradar a Jesus? Nós estamos aqui. Não pense que Jesus está precisando de nós. É engano seu. Nós é que estamos precisando dele. Então, se nós estamos precisando de Jesus, nós precisamos fazer o que ele quer. O que é que ele quer? Falei agora há pouco. Que você ame. Que você perdoe. Que você seja humilde. Que você não mate. Que você não roube. Que você não adultere. É isso que ele quer. É impossível? É difícil. Mas não é impossível. É difícil por quê? Porque hoje o mundo está aquele negócio assim, quase perdido. O povo está achando que está tudo liberado. O anel da internet agora, a rede social, não tem mais pecado. O povo está achando isso. Engano de vocês. O pecado continua. Do mesmo jeito. Mas muitos de nós estamos achando que está tudo liberado. Faz o que quer. Faça não. Faça não que quem vai pagar é você. Não porque eu pedi perdão a Jesus. Tudo bem. Você mata. Você rouba. Você estupra. Você adultera. Você faz muita coisa errada aqui na terra. Coisas que Jesus não aceita. Aí você faz isso tudo. Bota o joelho no chão. Me perdoa Jesus. E tal, e tal, e tal. Ele lhe perdoou, né? Você está achando que ele lhe perdoou? Tudo bem. Vamos que ele tem um sede, eu não entendo, eu não lhe a Bíblia, eu não sei. Mas eu estou falando aqui o meu entendimento. Vamos que Jesus lhe perdoou. Mas o que você fez, está lá no caderno dele, notado lá em cima. Não pense que você vai se aproximar sem prestar conta. Lembre-se disso. Olha o que você está plantando, porque vai ter a colheita. A colheita, geralmente, é quando você vai embora. Aí vai puxar o livro, está aqui. Você comprou isso, isso, isso e não pagou. Você fez isso, que não era para fazer, você fez aquilo. Mas eu não pedi perdão, o senhor pediu perdão. Mas você merecia o perdão? Aquela pessoa que você aqui na terra matou, deixou uma família passando fome. Você agradou a Jesus? Só o seu perdão, ele pediu perdão, que volgou? Você aqui separou uma família? Agradou a Jesus? Você assaltou, você matou, roubou, levantou o falso? Agradou a Jesus? Nenhuma letra. Mas eu pedi perdão. Pediu perdão. Mas o que você fez, está lá no caderno dele. Eu estou falando isso aqui, alguém vai me criticar, porque não é assim, não é assado. Eu estou falando aqui, o meu pensamento. Eu não leu a Bíblia, não sei como é esse procedimento. Mas eu penso o seguinte, que o que você fizer aqui, você paga. Você paga de três modelos. Você paga perdendo o entequerente seu. Você paga na mesma moeda e você paga com doença, com vários tipos de coisa. Mas se pagar, você paga. Você não vai para lá sem, com a ficha limpa não, viu? Você pode pedir mil perdão aqui, viver de joelho, mas sua ficha está lá. Lembre-se disso. Então, olha o que você está plantando, que tem a colheita. Mas agora vamos deixar isso aí para outra hora, como para esse assunto. Vamos pedir aqui a Jesus, para os nossos irmãos que estão necessitando da cura. O Cabo Hermínio, aqui em Mossoró, o Cabo Acei, lá em Natal, Maria Silene, lá em Natal, Maria Magdala de Freitas, aqui em Mossoró, Damatia Adão dos Embraginho, Aparecida Pereira, aqui em Mossoró. O Taranto Vieira se recuperando de uma cirurgia, lá no Rio de Janeiro. São nossos irmãos, irmãos do Senhor Jesus, estão precisando da cura. E você que está do outro lado, pede a Jesus para essas pessoas também, que ele escuta todos nós. E vamos agora dizer assim, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado por esse dia lindo que você está nos dando. Obrigado Jesus, por tudo. Agradeça a Jesus e você. Não seja um pagão, seja um cristão. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Não gostou, curta assim mesmo. E lembre-se, Jesus é bom.